Com mais de 18 anos de história, a Isacetep atua no negócio de transmissão de energia elétrica no Brasil, sendo considerada uma das principais concessionárias privadas do país. Presente em 17 estados brasileiros, a Isacetep é responsável por aproximadamente 25% da energia produzida no país, sendo 60% somente na região sudeste e quase 100% só no estado de São Paulo. Impressionante, não é? Mas os números são ainda maiores. A jornada da energia da Isacetep começa recebendo das usinas a energia gerada através da água. O sistema de transmissão da Isacetep é interligado por 125 subestações com tensões de até 550 kV, o equivalente a 2.500 tomadas domésticas de 220 V. As subestações recebem a energia e transmitem para diferentes lugares do país. Essa energia percorre mais de 18 mil quilômetros de linhas de transmissão, o que representa a mais de 4 vezes a distância do Oiapoque ao Chuí. Essas linhas de transmissão são sustentadas por mais de 39 mil torres mantidas pela Isacetep. Já imaginou se empilhássemos todas elas? Sua altura ultrapassaria a distância de alguns satélites da Terra. Ao chegar às cidades, a energia é transmitida para as redes de distribuição, que são as concessionárias que levam a energia para a sua casa. A Isacetep quer deixar seu legado para as próximas gerações, por isso tem como propósito gerar conexões que contribuam para o desenvolvimento do país. Agora que você conheceu um pouco mais sobre nós, lembre-se sempre que você é a energia que nos conecta!